Para quem não conhece, assim funciona, tem os driver, retina os carros, daí tem o controle de qualidade, que são os franceses que estão controlando, são cinco túneis, lá no fundo tem mais, aí vem mais um carro para o outro túnel, e aí vem o controle de qualidade de inspeção, que não é da empresa que está desamassando os martelinhos, os carros, é outra empresa, o controle de qualidade é realizado pela fábrica, o interesse da qualidade é da fábrica, logicamente, então é para vocês verem que não passa nada, 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 nada no controle de inspeção, é o olhado de todos os ângulos, de tudo que é jeito, e aqui, ali está o Arantes, que é um colega meu, nós estamos em cinco martelinhos fazendo repasse, o que é o repasse é a questão dos outros martelinhos que deixam mal feito, ou passa, ou deixa algum amassado para trás, a gente deixa 100% aqui dentro, ó, vai marcar, vai marcar um ali, ó, eu vou ter que consertar esse amassado depois, assim que funciona, beleza, um abraço para vocês,